Sambinha bom É esse que te traz de volta Quer só tocar Que logo você quer voltar Meu coração já cansou De tanto choro derramar E pede volta Pra gente cantar Sambinha bom É esse que tem pouca nota Quer só tocar Que logo você quer voltar Meu coração já cansou De tanto choro derramar Implora volta Pra gente samba Eu Eu quero ficar com você Eu Eu quero grudar em você Eu Eu quero me bordar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Sambinha bom Sambinha bom É esse que te traz de volta Quer só tocar Que logo você quer voltar Meu coração já cansou De tanto choro derramar E pede volta E pede volta Pra gente dançar Tchau 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 Abertura